Fala minha tropa, galera todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, eu não fui hackeadão porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo galera Viver minha vida normal aí, sossegado daquele jeito E a equipe que eu tô são os melhores do mundo Tudo gente boa, faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar E as marcas que eu tô aí, eu vou croncluir os trabalhos que eu fechei e eu vou trabalhar, croncluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí Mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeo mais não Tá ligado né, é nóis, daquele jeito, mas pode deixar só o ouro e receba, graças a Deus pai Valeu galera, é nóis, sempre, receba, nunca se esqueça do receba Sim, caraca, graças a Deus pai, nome do pai e do filho do Espírito Santo, amém, valeu minha tropa, tá ligado, nós somos brasileiros